Jornal Jovem Pan. Ah, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do Jornal Jovem Pan. Muita notícia, muita informação, comentários pra você ficar muito bem informado. Ao meu lado, Lívia Zanolini. Lívia, ótima noite pra você. Boa noite, Daniel Caniato. Uma ótima noite a vocês que estão conosco nesta quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022. Faltam 11 dias pras eleições, pro segundo turno e a partir de agora todas as movimentações políticas das últimas horas pra você.